Porque eu tenho que abrir espaço para a Camila Rodrigues estar numa pamonharia e ela trouxe ali os números pra gente, na verdade não é só uma percepção não, é faturamento mesmo, né, que aumenta muito nesse período de chuva quando chove, né Camila? Exatamente, os empresários dessa área, né, Olores, aproveitam justamente essa mudança de clima que a gente teve, inclusive uma mudança de clima que pegou todo mundo de surpresa, né, chuva em agosto. Uma chuvinha que começou ontem, né, depois deu uma aliviada, mas voltou nessa madrugada e tá permanecendo esse clima mais fresco, né, mais brando, diferente muito daquele calorão que a gente tava vendo de quase 40 graus aqui em Goiânia. E aí, claro que as pamonharias, o bom goianiense, né, Olores, come pamonha até nesse calorão, mas é claro que esse tempo mais frio é muito propício pra gente procurar esse tipo de alimento pro almoço, pro jantar, pra lanche, pra café da manhã. Essa pamonharia onde a gente tá aqui no setor oeste, ela duplicou, né, mais que duplicou essa produção. Num dia normal, de semana, são fabricadas 700, 800 pamonhas. E aí, hoje, por exemplo, aproveitando esse climinha, a produção saltou para mais de 2 mil. Eu vou chamar o Marcelo, que é o diretor aqui, que é um dos empresários donos aqui da pamonharia, pra explicar um pouco mais pra gente. Gente, vocês justamente aproveitam, né, essa oportunidade pra ganhar mais dinheiro e atender essa demanda que cresce, né, Marcelo? Boa tarde pra você. Isso mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Olores. Exatamente. Goiânia é um pouquinho quente, né, mas esse tempinho frio agrada os goianos e aí é bom uma pamonhinha, né? E aí, hoje, vocês começaram a trabalhar às 7 da manhã. Isso, né, nossa produção começa às 7 da manhã. Quando o tempinho tá, assim, mais chuvoso, nossos colaboradores chegam mais cedo, né, pra ajudar e aí a gente quer, né, atender todo o público, né? E aí, Olores, eu dei uma olhada lá dentro, né, na parte operacional ali das máquinas. Vocês investiram bastante nessa parte de tecnologia mesmo, pra trazer, principalmente, uma pamonha mais gostosa, mais saborosa pra esse consumidor. Isso, exatamente. Hoje a gente tem os maquinários ultramodernos, né, e aí a gente tem dosadeiras, tem... Hoje o nosso tacho é tacho elétrico, as pamonhas são cozidas, né, no tacho elétrico e aí a gente tem as placas solares, justamente com a parte ecológica, né, do planeta pra gente tá ajudando. E aí, hoje tem, aí tem pamonha, vocês normalmente abrem pro almoço, mas também pro jantar, ou seja, vocês vão ter mais uma produção pra noite também, pra atender essa demanda da noite. Isso, exatamente. A loja, ela funciona todos os dias, até as 22h30, então quem quiser vir comer uma boa pamonha, pode chegar que a gente tá aqui pronto pra atender. E aí, Luares, antes de eu começar aqui a minha difícil missão, que é experimentar, eu quero pedir pro João mostrar pra gente que a novidade deles aqui é a pamonha com Nutella. Sim, é uma sobremesa que eu tô aqui, ó, salivando, porque eu sou uma fã de chocolate, gosto muito. E aí, de onde que você te surgiu essa ideia de pamonha com Nutella? Vamos lá, é, a gente, né, nosso cardápio é extenso, mas a gente ainda achou que cabia mais, né, então aí a gente buscou qual o ingrediente que cabia junto com a pamonha. E aí a gente chegou até a Nutella, e aí a gente tá aqui lançando esse novo sabor, pamonha com Nutella, pra todo o Brasil. Agora, Marcelo, o Luares, a gente até na sexta-feira passada falou um pouco sobre milho, né, que a pamonha poderia ficar um pouquinho mais cara. Como é que tá essa questão? Ou você tá conseguindo manter os valores repassados pro consumidor? Vamos lá, é, exatamente. O milho, ele tem hora que falta um pouquinho no mercado, né, mas mesmo assim a gente tá conseguindo manter o mesmo preço pro nosso cliente, né, pro nosso consumidor, e a gente não tem alterado o valor da pamonha, pelo menos por enquanto, né. A de sal e a moda aqui, que é essa, né, e a de doce, as tradicionais, estão quanto? A sal e a doce tá R$16,00 e a moda tá R$17,00. Por enquanto, vai manter esse preço? Sim, por enquanto a gente permanece com esse mesmo preço, sem alteração pro nosso consumidor. Marcelo, obrigada pela sua participação, agora eu vou na minha missão difícil, e é claro, né, Luares, vou explicar pro pessoal, que eu não vou comer todas, né, temos aqui o João Roberto, meu motorista, o próprio Marcelo também, que vai me ajudar nessa missão. E aí, é assim, ó, eu sou uma pessoa que come pamonha do jeito certo, não sei se você come do jeito certo, Luares, é assim, ó, é a moda e doce sempre. Então, é uma mordidinha na moda, assim, ó, e depois na doce junto. Aí, o jeito certo de comer pamonha. Agora, com essa novidade da Nutella, a gente vai comer também com a Nutella. Ó, eu tô... Ó, Camila, eu tô vendo que você tá, assim, se esbaldando na história. Não, primeiro eu como a de sal, a moda, e por último a de doce. Agora, eu queria saber o seguinte, você não serve de base, não, porque você pode comer tudo que não tem problema nenhum, né? Agora, o... 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 o dono aí da... da... da pamonharia. Em média, uma pessoa, um cliente, come quantas pamonhas? Tipo assim, a média. Ele tá te ouvindo, Luares, vou repassar a pergunta diretamente pra ele. Em média, a pessoa come quantas pamonhas? Eu consigo comer... ó, deixa eu, assim, fazer uma... voltar aqui um pouco. Eu misturo a moda e a doce, porque senão o pessoal vai achar que Nossa Senhora, né? Eu sou sem limites. Eu misturo a moda e a doce, mas é assim, parcelado. No almoço, eu vou lá comer metade de uma, metade de outra. E aí, eu deixo o restante pra janta. Ou seja, no meu dia todo, eu como duas. Ok? Agora, com essa de Nutella, a gente come mais um pedacinho. Então, são duas e meia. Geralmente, o cliente consegue consumir... Cada cliente consegue consumir quantas, Marcelo? Vamos lá. Geralmente, os clientes nossos conseguem consumir duas pamonhas, né? E tem essa característica, igual você falou, né? Um come a primeira de sal e depois vai a da de doce. E tem gente que já coloca as duas juntas no mesmo prato. Vai comendo um pouquinho de um, um pouquinho da outra. É assim que é o jeito certo, Marcelo. Tem que misturar, porque é gostoso demais. Quem gosta de coisa agridoce e mistura é desse jeito. Eu adoro. E aí, aqui também tem de carne seca, de frango. Ou seja, tem várias opções aí de proteínas ou outros embutidos pra pamonha. Uma série de opções aí, Olores, pra gente comer de manhã, na hora do almoço, no lanche e também na janta. Você que é dono de pamonharia, tem como enjoar de pamonha? Não, não tem como enjoar de pamonha. Vamos falar, o goiano tá no DNA do goiano, né? Então é proibido enjoar de pamonha. Obrigada mais uma vez. Olores, eu volto com você e ó, vou levar uma pamonhinha pra você, tá? Olha aí. Obrigado, obrigado. É bom também, né? Bom demais da conta isso aí, né? Tá ótimo. Então, ou seja, movimenta a economia, desde a plantação do milho, a colheta, né? É a cadeia de produção do milho, o resultado tá aí, né? Agora, Camila, daqui a pouco nós vamos descobrir se esse volume de vendas vai continuar ou não, né? Com a Patrícia Piaça. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a temperatura, como é que vai continuar chovendo, vai para logo, como é que vai ser. Mas antes, obrigado, viu, Camila? Continue comendo. Ela come horrores daí, não bota. Ô, vida boa.